Alô família, alô família, estamos aqui em rota 495, é o que liga a família, estamos quase ali pegando a 95 ali embaixo, estamos quase entrando na Virgínia, a passarela do momento aqui está sendo Maryland e a capital Washington que está pegando fogo esse final de ano aí para as eleições de presidente, tá bom galera? Forte abraço para todo mundo aí, abração aí, abração aí a quem está curtindo o nosso canal aí, tem um caminhoneiro aí do Brasil, lá da quarta parte mineira em Patinga, é o Maico Martins e seu filho João Vitor, curtindo o canal aí, os dois apaixonados por caminhão, o Maico Martins já é caminhoneiro já, vem de guerra e o seu filhinho aí está nesse caminho, tá bom? Forte abraço aí aos dois aí que sempre está aí curtindo o nosso canal aí e sempre apaixonado com o caminhão, tá bom galerinha? Tá bom João Vitor? Forte abraço aí, pagadinha desse nós vamos acelerar o bruto aqui na América, tá bom? Tamo junto, até mais, tchau, obrigado!